Eu recebo muito essa pergunta João, vale a pena vender produto barato mesmo? Como que eu vou ter muito lucro? Como que eu vou vender muito? Me salva! Bom, nesse vídeo então eu vou te falar todas as vantagens e desvantagens de vender um produto barato Também vou te ensinar qual é a estratégia quais são as estratégias que todo mundo que vende produto barato hoje em dia mais usa pra faturar muito Enfim, vou compartilhar muita coisa contigo, vamos lá Fala galera, João Castanheiro aqui Estamos começando mais um vídeo E hoje, já viu aí no título, né? Produtos baratos, tudo Sobre esse tipo de produto aqui no marketing digital E se você curtiu a ideia do vídeo, já faz o favor, né? Se inscreve no canal, deixa um like Porque quando você deixa um like, sabe o que acontece? Você fala assim pro YouTube Esse vídeo é massa, pode espalhar ele pela internet E dessa forma, você me ajuda a ajudar mais pessoas que também tem essa dúvida Show, né? Bom, vamos lá Primeiramente, vale pontuar Que com produtos baratos Eu tô falando de produtos aí de zero até cem reais Tá? No marketing digital Produtos de mais de cem reais Normalmente, você já consegue ter uma margem de lucro maior E escalar ele com mais facilidade Afinal, quando a gente fala de internet Ah, você consegue fazer dez mil vendas em um mês Se você conseguir Então, dez mil vendas em um produto de duzentos É lindo, você não concorda comigo? Claro que não é tão simples fazer dez mil vendas Mas deu pra você entender, vai? Vamos lá, produtos de zero a cem reais Primeiro, deixa eu pontuar contigo aqui Algumas das vantagens de vender esse tipo de produto Primeiro, são produtos mais fáceis de vender Pra quem tá começando, é indiscutivelmente o melhor cenário Não somente pra você fazer as suas primeiras vendas Mas também pra conseguir ter um fluxo de caixa maior Ver dinheiro entrando Ver as coisas dando certo Eu vejo que muita gente, às vezes, começa no marketing digital Tentando vender um produto de quinhentos Putz, velho, beleza, dá certo Vai conseguir vender, só que com muito mais dificuldade Segunda vantagem É muito mais barato você conseguir vender um produto como esse Muito mais Assim, um produto de noventa e sete reais Quando você acerta a mão ali na estrutura de vendas dele Você vai conseguir fazer venda aí Gastando vinte, trinta reais no máximo E isso, pra quem tá começando, é muito importante Você gastar pouco e ver o dinheiro entrando Porque na internet, quando a gente fala de anúncios Tudo funciona assim Quanto mais caro é o teu produto Mais dinheiro você tem que colocar pra conseguir vender ele E colocar dinheiro não necessariamente significa que você vai conseguir vender ele Você pode gastar dez mil reais e não conseguir fazer uma venda Afinal, os anúncios, eles têm uma única função Que é mostrar o teu produto e a tua oferta Eles não têm a função de obrigar a pessoa a comprar, entendeu? Pelo simples fato de tá ali assistindo ou vendo um anúncio teu O Facebook não vai pegar a pessoa pelos cabelos e falar Passa o teu cartão Infelizmente, né? Podia fazer isso pra gente Mas beleza, não vamos entrar nesse mérito Então, um produto barato, você precisa gastar bem pouco pra conseguir vender ele E isso é bem positivo Terceira vantagem É bem fácil de você causar um overdeliver e tal Uma sensação de Putz, paguei pouco e recebi muito Afinal, quanto mais caro as pessoas pagam por algo Mais elas criam expectativa em cima desse algo E consequentemente, pra quem tá entregando aquele produto ou serviço Fica mais complexo de entregar, né? Apesar de que também tem uma parada importante aí No caso, seria uma desvantagem que eu ia falar depois Mas eu vou falar agora O público de produtos baratos Normalmente é um público muito, 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 muito mais exigente Não tô aqui entrando em mérito de classe social nem nada, tá? Tô sendo transparente contigo Eu tenho produtos caros, produtos baratos, eu te falo A galera que compra produtos mais baratos Normalmente é uma galera com uma renda um pouco menor E assim, às vezes 100 reais Pra quem tem uma renda de mil, dois mil É muito, gente É muito, você tem que entender isso Então a questão, às vezes, não é nem o valor que a pessoa paga É o quanto aquele valor significa pra ela E consequentemente, o quanto ela vai exigir de alguém Por ter dado aquele valor pra ela Então assim, é mais fácil de você gerar um over delivery Mas também é delicado Cuidado se você não fazer a parada direito Outra vantagem dos produtos mais baratos Vender muito, tá? E quando eu digo com vender muito Eu não tô nem falando no sentido financeiro da coisa E sim no sentido de trazer muitas pessoas pro teu business Quando você tem muito cliente novo chegando Consequentemente, você também vai ter muito cliente novo Comprando teus produtos mais caros E aí você tem um negócio muito bem estruturado Porque a pessoa chega, gasta um pouquinho Depois vai gastando mais E é muita pessoa chegando Então tá aí, essas são, na minha opinião As principais vantagens desse tipo de produto Por outro lado, vamos pra desvantagem Primeira desvantagem Pra que você consiga ganhar muito dinheiro Você tem que vender muito E quando você entende de marketing digital Isso não é fácil, mas é simples Você entende o processo A grande questão é o teu produto converter A ponto de você conseguir vender pra muita gente Mas assim, eu acho que nesse momento Pra quem tá começando É hora de respirar Assim, você deve estar claro Com o objetivo de sete dígitos na tua cabeça Só que é a regra da escadinha Antes dos sete dígitos Tenho seis dígitos Antes dos cinco dígitos Que são dez mil reais Tenho os quatro dígitos Que são mil reais Então, vai com os objetivos Vai crescendo os degraus aos poucos Mas, pra ganhar muito dinheiro Você tem que vender muito Segunda grande desvantagem Isso daqui é tenso, tá? Suporte Consequentemente, como o produto é barato É muito mais fácil de vender Você tem muito mais cliente E tem muito mais dor de cabeça com suporte Então, assim, nesse sentido É interessante que você já tenha isso bem claro Na tua mente Pra poder se preparar Caso você encaixe a mão aí Num produto que vem de mão E assim, tem que dar suporte Não tem jeito Não cai na babaquice Que muita gente do marketing digital cai Que é de, tipo, esnobar o teu cliente Até porque quando a gente fala De um grande negócio A gente vai justamente no sentido contrário Afinal, aquele cliente que você trouxe Ele não vai gastar só aquele valor contigo Se você tratar ele bem Ele vai comprar todos os teus outros produtos E vai se tornar o teu melhor cliente E é esse o cliente que todo mundo sempre busca Nessa linha que a gente assiste, então Você percebe que não faz sentido nenhum Você não cuidar do teu cliente Então, aqui estão algumas vantagens e desvantagens Bora conversar um pouco mais agora sobre estratégia Pra que você consiga ter muito lucro Com produtos mais baratos Você precisa entender uma parada O teu grande lucro Ele não vai vir somente desse produto mais barato Afinal, a margem de lucro desses produtos é baixa É baixa Ganha poucos reais por venda Porque você diminui o custo de tráfego O custo de produção Imposto Você ganha pouco dinheiro por venda E pra que você aumente cada vez mais isso Você tem que entender Que é muito importante Que você tenha uma esteira de produtos Não somente produtos pra você vender depois Mas principalmente nesse caso Uma esteira de produtos de upsell E de arder bumps Logo e imediatamente ali Quando a pessoa tá comprando o teu produto barato Se você não sabe nada sobre upsells Upsells e arder bumps Vou deixar a indicação de um vídeo bem legal Que tem aqui no canal Que fala somente sobre isso Pra você aprender Mas basicamente Se resume em você fazer mais do que Mais do que uma única oferta Pra aquele cliente De forma imediata Então ele chegou pra comprar o teu primeiro produto Você já vai vender outros dois, três Imediatamente pra ele Porque aí teoricamente Você vai ter gastado, sei lá Vinte reais e vender um produto de oitenta Só que ele não comprou só o produto de oitenta Ele comprou o de oitenta Um de cinquenta Outro de trinta Mais outro de cinquenta Então ele gastou, putz, duzentos e poucos reais contigo Você gastou trinta Aí a parada já começa a ficar mais interessante Caso não tenha como Você ter muitos produtos Pra ofertar imediatamente Que é o melhor cenário na minha opinião Você tem que pensar Em alguma forma de transformar Esse teu produto barato Em um produto de recorrência Porque assim Ter um único produto No teu negócio inteiro E esse produto Você vende ele uma vez E ele não te traz mais renda De nenhum outro lugar Você tá com um negócio bem delicado Porque você tá se encontrando num cenário Que você vai ter que vender de forma infinita Tá sempre tendo mais e mais e mais e mais e mais Clientes naquele único produto Isso não é saudável Até porque com bastante experiência de mercado Eu te digo Vários produtos viviam uma sazonalidade Uma sazonalidade de faturamento Bem significativa Por isso que é importante você ter várias vertentes Dentro do teu modelo de negócio E detalhe também Falando mais de estratégias de marketing digital Esses produtos mais baratos De 0 a 100 E aumentam até um pouco mais esse leque Tá? De 0 a 300 Normalmente são produtos que a gente vende No perpétuo mesmo Tá? Principalmente com estratégia de tráfego direto Por meio de anúncios Os famosos lançamentos Né? Que a gente fala muito aqui no marketing digital Normalmente a gente utiliza essas estratégias Somente pra produtos mais baratos E aqui eu falo coisa de tipo assim 697 reais pra cima Por que isso? Porque o lançamento É uma estratégia que é como se fosse uma bomba Ela tem uma força muito grande E você não precisa de uma bomba Pra matar um passarinho Um produtinho barato É como se fosse um passarinho Às vezes com um peteleco Você consegue matar ele A estratégia não tem que ser tão Esbrubble Esmagadora E forte E impactante Pra conseguir vender Pra conseguir matar esse passarinho Então assim Resumindo Acredito que vale sim Muito a pena ter produtos mais baratos Eles são bem interessantes Não somente pra trazer muitos clientes Pra dentro do teu negócio Mas também dá pra ganhar uma boa grana Como ter muito lucro com esse produto Vendendo muito E tendo vários produtos pra ofertar Pra esse cliente que comprou de você Principalmente produtos de upsell imediato E order bumps E a melhor estratégia Tráfego direto pra página de vendas Indiscutivelmente Só que eu te falo Não fica folgado Folgada nisso aqui Desenvolva novos produtos Principalmente produtos mais caros Ou produtos de recorrência E oferta pra essa galera Que já comprou o primeiro produto É isso aqui que vai fazer você ganhar muito dinheiro É isso aqui que vai te estabelecer no mercado E isso aqui que vai te dar tranquilidade Pra realmente viver as maravilhas Do marketing digital Aqui Pergunta bem importante Você tem algum produto barato Aí na tua esteira de produtos O teu produto é barato Como que tá isso no teu modelo de negócio hoje em dia? Me conta aqui nos comentários Deixa eu saber E qual a tua opinião? Você acha que vale a pena ter esses produtos? Ou é melhor ter produtos mais caros? Somente produtos mais caros, né? Eu gosto de mesclar os dois Tanto mais baratos Como também mais caros E pra gente finalizar o vídeo com chave de ouro Tem dois outros vídeos aparecendo pra você aí agora Um eu tô te recomendando E o outro é o próprio YouTube Vai assistir que com certeza são vídeos Que podem te ajudar muito na tua jornada Show? Então um forte abraço E até o próximo vídeo